Olá! Na aula de hoje, nós vamos estudar o átomo de hidrogênio de Bohr. No modelo atômico de Bohr, tudo se apoiava na existência dos estados estacionários, na existência de apenas algumas órbitas permitidas. Mas nada na física clássica corrobora essa teoria para a existência de tais órbitas. Então, o que nós vamos buscar tratando do átomo de hidrogênio é quais são esses estados estacionários. Nós vamos trabalhar com o átomo de hidrogênio por ele ser o átomo mais simples. Ele só tem um próton e um elétron. E se o modelo fosse realmente bem-sucedido, ele seria capaz de derivar a fórmula de Bohr para o próprio átomo de hidrogênio. Para nós acharmos os estados estacionários do átomo de hidrogênio, nós vamos ter que considerar o elétron tanto como uma partícula como como uma onda. Vamos considerar ele primeiro como uma partícula, em que ele gira em uma órbita circular ao redor do próton positivo. Com isso, há uma força de atração entre o próton e o elétron, que é uma força elétrica. E como a órbita é circular, essa força elétrica é também igual à resultante centrífica. Nós sabemos que a força elétrica é dada por 1 sobre 4πε₀ vezes o produto das cargas, que nesse caso é igual a E, dividido pelo raio ao quadrado. E isso é igual à força centrípeta, que é dada por mv² sobre r. Daqui, nós tiramos que a velocidade ao quadrado é dada por E² sobre 4πε₀ vezes m vezes r. Vamos chamar essa equação de equação 1. Agora, vamos tratar o elétron como uma onda de De Broglie. Nós já vimos que uma partícula confinada em uma caixa, ela gera uma onda estacionária. Vamos considerar agora a nossa caixa unidimensional como sendo a órbita circular do elétron ao redor desse próton. Com isso, no estado estável, ou seja, no estado em que a onda estacionária se forma, o comprimento total de ida e volta da caixa, que nesse caso é o comprimento da circunferência, que é 2πr, tem que ser o número inteiro do comprimento de onda. Nós sabemos também, da equação de De Broglie, que o λ é dado pela razão entre a constante de Planck e o momento da partícula. E o momento da partícula é dado pelo produto mv. Com isso, nós podemos substituir o λ na equação de cima e derivar o valor da velocidade para uma determinada órbita n. Ela vai ser dada por n vezes h sobre 2πr vezes m. Vamos chamar essa equação de equação 2. Agora, para que nós achemos os raios dos estados estacionários, vamos igualar a equação 1 com o quadrado da equação 2. Com isso, nós vamos obter que o raio de uma órbita n é dado por n² vezes um valor constante. Esse valor constante é chamado raio de Bohr e tem o valor de 5,29 vezes 10⁻¹¹⁰ m. Com isso, nós podemos definir o raio de uma órbita eletrônica como o produto de n² vezes esse raio de Bohr. Com isso, nós acabamos de descobrir os estados estacionários. Ou seja, um átomo de hidrogênio pode existir somente se o raio da órbita assumir os valores dados por n² vezes o raio de Bohr. Quaisquer órbitas de valores intermediários não podem existir, porque o elétron não geraria uma onda estacionária ao longo da circunferência. Essa equação só foi possível ser derivada a partir do uso da dualidade partícula-onda. Ou seja, nós vimos primeiro o elétron como se fosse uma partícula e depois vimos o elétron como se ele fosse uma onda. Agora que nós já conhecemos os possíveis raios das órbitas, nós podemos retornar à equação 2 e determinar quais são as possíveis velocidades para o elétron. Nós vamos encontrar que as possíveis velocidades para o elétron é 1 sobre n vezes uma constante, que é h cortado sobre m vezes o raio de Bohr. Isso indica que nós temos um valor v₁ de velocidade, que é o valor de velocidade da órbita do estado fundamental, dividido pelo valor n. E esse valor v₁ vale 2,19 vezes 10⁶ m por segundo ao quadrado. E agora nós podemos finalmente determinar quais são as energias dos estados estacionários. Nós sabemos que a energia é dada pela soma da energia potencial com a energia cinética. A energia potencial é dada por menos o produto das cargas sobre 4py₀ vezes o raio da órbita n, mais a energia cinética que é dada por 1 meio de m, massa do elétron, vezes a velocidade dele ao quadrado. Conjugando as equações do raio e a equação das velocidades, nós obtemos que a energia é dada por 1 sobre n² vezes um valor constante. Esse valor constante é a energia do estado fundamental. ou seja, a energia num estado estacionário n qualquer é dada pela razão entre a energia do estado fundamental e n². Se nós fizermos essa conta, nós vamos achar que a energia do estado fundamental ela vale 13,6 em elétron-volt. O que você deve estar se perguntando agora é de onde surgiu esse menos aqui que não existia antes na equação. Bom, nós sabemos que a energia, conforme o n, ele cresce, a energia tem que crescer. Só que se nós usássemos apenas essa equação, nós estaríamos dizendo que o valor da energia decresce conforme o n aumenta. Para evitar isso, nós colocamos esse menos aqui na frente. Com isso, os valores de energia eles vão se tornar menos negativos conforme o n for aumentando. Ou seja, a energia de um estado estacionário n ela vai ser sempre maior que a energia dos estados estacionários anterior. anteriores. Apenas para ilustrar as nossas equações nós temos aqui a representação de um átomo de hidrogênio com quatro de suas órbitas possíveis n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 e n igual a 4. E os valores dos seus respectivos raios de órbita. Percebam que conforme o n aumenta o raio da órbita, ele também aumenta. Porém, a velocidade do elétron ela diminui conforme a órbita aumenta. E como era de se esperar a energia, ela está aumentando conforme a órbita também aumenta. Vamos ressaltar de uma outra forma por que essas energias dos átomos estacionários elas são negativas. A energia potencial das partículas carregadas é dada pelo produto das cargas dividido por 4πε0r. Ou seja, o zero de energia ela ocorre quando o r é igual a infinito. Ou seja, as partículas estão infinitamente separadas. O estado correspondente ao zero de energia total ocorre quando o elétron está em repouso. Ou seja, a energia cinética é igual a zero e está infinitamente separado do próton. Ou seja, a energia potencial elétrica também é igual a zero. A essa situação, nós chamamos de partículas livres. Revendo, nós temos a energia cinética é igual a zero que implica que a velocidade é igual a zero. e nós temos que a energia potencial é igual a zero que implica que o raio é igual a infinito. Um elétron e um próton ligados em um átomo eles possuem menos energia do que quando as partículas estão livres. Isso é intuitivo porque nós precisamos realizar trabalho ou seja, adicionar energia ao sistema do átomo a fim de separar o próton do elétron. Se o átomo ligado ele possuísse menos energia se o átomo ligado ele possui menos energia do que as partículas livres e se a energia total de duas partículas livres ela é nula isso quer dizer que a energia do átomo ela deve ser negativa. portanto, o módulo desse valor em N é a energia de ligação do elétron no estado estacionário N para a remoção completa de um elétron ou seja, gerar um íon positivo H+, por exemplo, no hidrogênio a energia de ligação desse estado fundamental que é o valor E1 ela é denominada energia de ionização do átomo vamos tratar agora do momento angular a gente sabe que o momento angular de uma partícula ela é dada pelo produto M vezes a velocidade vezes o raio da órbita nós sabemos que o momento angular ele é conservado no movimento orbital porque a força que está direcionada para o centro não exerce nenhum torque sobre a partícula essa análise ela foi usada por Bohr na na análise do átomo de hidrogênio mas que papel será que esse momento angular desempenha nessa análise do átomo de hidrogênio nós sabemos que a exigência de De Broglie para que exista uma onda estacionária presa numa caixa unidimensional seja 2πr igual a nλ porque a nossa caixa dimensional é uma circunferência de raio r e nós sabemos que o λ é dado por h sobre mv isso quer dizer que o produto mvr é dado por nh sobre 2π ou seja em nh cortado isso quer dizer que o momento angular ele também é quantizado ele deve ser um número inteiro da constante h cortado por enquanto nós paramos por aqui daqui a pouco nós continuamos nossa aula sobre o átomo de hidrogênio de hidrogênio de hidrogênio